Olá, adeptos do Benfica, é uma honra ter-vos por aqui. A notícia saiu agora e eu vou-te entregar em primeira mão. Se queres saber todas as novidades que acontecem no Benfica, inscreve-te agora mesmo para ficares sempre atualizado. De acordo com uma notícia divulgada nesta quinta-feira pelo portal francês Fogomercato, o PSG deverá avançar para mais uma contratação para o setor defensivo, onde, por enquanto, as certezas são o capitão Marquinhos e o português Danilo. O nome indicado por essa fonte é o de Ginclair Tudib, um defesa central de 23 anos que passou pelo Benfica na temporada 2020-2021, por empréstimo do Barcelona, e, posteriormente, rumou ao Nice devido à falta de oportunidades sob o comando de Jorge Jesus. No Benfica, Tudib apenas atuou em duas partidas, uma na taça de Portugal e outra na taça da Liga, totalizando 160 minutos. No entanto, o robusto defensor francês conseguiu afirmar-se e agora é considerado como uma opção para reforçar o centro da defesa. Dos, Rouges é Tebleu, após ter realizado 46 jogos na temporada passada, ultrapassando a marca dos 4 mil minutos de competição ao serviço do Nice. Atualmente, Tudib é avaliado em 30 milhões de euros e possui contrato até 2027. Além do PSG, o antigo jogador do Benfica também está a ser seguido por clubes da Premier League. Acrescenta o fotomercato, que confirma a presença do ex-selecionador espanhol e antigo treinador do Barcelona, Luiz Henrique, no comando do clube parisiense para a nova temporada. Agora, caro adepto benfiquista, gostaríamos de saber a tua opinião sobre a passagem de Ginkler e Tudib pelo Benfica. Achas que ele teve poucas oportunidades para mostrar o seu potencial? Ou consideras que não se destacou o suficiente para merecer uma nova oportunidade no clube? Deixa o teu comentário e continua a seguir-nos para ficares sempre atualizado com as últimas notícias do Benfica. O teu apoio é fundamental. Unidos, continuaremos a apoiar o nosso clube rumo à glória.